Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala aí, aqui é o Dup... Opa, pera aí, entrou errado. E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo no mamilo? Quem diria, hein? Corvitcho jogando um Forte Nilsson, mano. Cara, tem mais ou menos um ano que eu parei de jogar Fortnite, assim, jogar mesmo, né? Tipo, abandonei completamente. Eu joguei muito de vez em quando, tipo, uma partida aqui e ali. E assim, eu tô me divertindo bastante com o jogo. Por isso que eu vou estar trazendo ele aqui pro canal. Porque, realmente, é o jogo que eu tô com mais vontade de jogar. Então, assim, vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver o que acontece. Eu espero que vocês gostem. Dá um like aí no vídeo, se inscreve. E é nóis, mano. Só vamos. Véi, a última vez que eu joguei esse jogo foi quando essa parte do mapa ficou deserto, cara. Então, tem muito tempo. Tem muito, muito tempo, cara. Tipo, muito. Ou seja, eu vou apanhar demais. Então, vocês, por favor, tenham paciência comigo. Que eu vou dar uma melhoradinha aos poucos, beleza? Cara, esse negócio do tubo aqui eu achei fantástico, véi. Na moral, que negócio da hora. Ih, roubei aqui o memo. Na cara dura, mano. Olha o cara aqui, galera. Olha o cara aqui, galera. Nossa, eu pulei lá de cima. Gênio. Eu tô fudido. Vamos botar um squad aqui, né? Pra ver se os caras me carregam. Porque eu sozinho não tá dando, não, véi. Você tá louco. Não consigo jogar esse bagulho sozinho, não, véi. Na minha época. Mano, olha o tanto de gente, véi. Não tá nem renderizando o negócio. Opa. 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 Ai, demônio! Sai de mim. Mata, mata, mata. Boa, teammate. É nóis. Nosso teammate vai matar os outros na picareta, véi. Esse teammate é um gênio. Mas é um gênio, porra. E aí, rapá. E aí, véi? Vai me carregar hoje? Esse aqui vai me carregar, mano. Que dia? Eu comecei a jogar agora. Caramba. Aí você tá que nem eu, então, véi. Tem um ano que eu não jogo esse aqui. Caralho. Eu tenho um mês que eu jogo. Só você jogava antes, jogava, né? Jogava. Ah, então você saca jogar. Eu saco. Atirar nos outros. Construir, aí... Não dá muito certo. Já é o que pega pra mim. Tem um vagabundo aqui comigo. Uhul! Fala, trouxa! Toma! Toma, safado! Você tá na casa aqui, do lado? Tô na casa do lado. Ó, ó, ó! Vagabundo aqui, vagabundo aqui comigo! Nossa senhora! Toma! Segura aí, joguão. Segura, segura. Só tô tomando um shieldão aqui. Ô, delícia! Ele tem só uma bazuca, só. Nossa, eu dei... Cabei aqui, ó. Tem um aqui também. Meu, tem um invisível. Obrigado, lá. Meu Deus do céu. Tá aqui, eu dei 75 mesmo. Eu tô sem... Sem material. Mais 22. Derrubei aqui. Não! 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 É, fudeu, véi. Fudeu, 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 fudeu. Pera aí, velho. Como é que tá aí? Tem um aqui comigo. É... Pois é, pois é. É difícil ser ruim nesse jogo. Nossa, tem um cara aqui, véi. Legal que eu nem tô lagado, não. Imagina! Que isso, pô! Lag aqui não existe. Que isso, cara? Tô tomando tiro do além agora. Bom. Então tá, né? Então tá, né? Então tá, né, véi? Parou. E aí, mano? E aí, véi? De boa. De boa? Caralho. O que que cê tá fazendo? Gravando um vídeo, véi. Eu vou aparecer nele? Ué, vai. Por que não? Não sei. Tá tendo obra aí, é. Marretando as paredes aí tudo. Tem muita gente, cara. Vai ter que me carregar aqui, hein? Não, véi. Cê é bom. Não sou, não. Ó, um tanto de cara... Ô, meu Deus do céu. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Consegui... Nossa senhora. Eu pulei do prédio sem querer. Aí, top. Top. Valeu, 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 valeu. Eu sou um gênio. Que que é isso aqui? O que que eu tô fazendo da minha vida, véi? Meu Deus do céu. Tem um cara atrás de si, atrás de si. Foi mal, véi. Nossa senhora. O couro. Oi. Você tá gravando um vídeo mesmo? Tô. Você vai postar esse vídeo? Vou. Se você postar, eu dou like em todos os vídeos do teu canal. Beleza, vai. Fechou, então. Bora cair aqui de novo ou não? Vai, bora, bora. Cair na ação, né, véi? Cair na treta mesmo. Ah, os caras mudaram pro parque. Bora no parque, então. Também não adianta cair nós dois lá e morrer em três segundos. Ai, ai, ai. Que isso? Porra é essa, véi? Porra é essa, véi? Ah, para. O cara lá... Nossa, véi. Que mentira. Meu Deus do céu. O cara chegou do além aqui, véi. O cara arrumou uma arma no matinho. Porque ele veio de um lugar mó nada a ver. Já chegou atirando aqui. Esse aí mesmo. Ele vai vir confirmar, ó. Esse doentão aí, ó. Que isso? Ficou invisível? Ô, meu Deus. Ele deve estar aqui em algum lugar. Ele está invisível. Boa. Boa, boa. Salva o cara aí primeiro, que ele está com menos vida. Está vindo o cara. Tem cara vindo aí, véi. Ih, beleza, hein. Tá caro, foi dinamite aqui, véi. Ó. Cuidado, hein. Ah, para, véi. Meu Deus do céu. Só tem moleque viciado no jogo. Não é possível. Cadê os noobs? Ah, véi. Não tem noobs mais, não. Ah, esse... Esse vídeo foi basicamente um compilado de mortes. Só vai, vai que é sua, vai que é sua. Ih, o cara constrói. Ei. Ei. Quebrado tudo, vai. Boa, 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 boa. Ô, pegou. Pegou? Pegou, pegou. Ih, véi. Achei que não tinha pego. Caraca, véi. Vou deixar o lag aqui. É bom. É bom. Boa, valeu, valeu. Há quanto tempo, Fortnite? Há quanto tempo? Eu joguei, acho que a terceira season e a quarta bastante, uma coisa assim. Ou foi a quinta, não lembro. Não, acho que a quinta eu parei. E aí voltei agora. É, bora pra safe. Não sei se eu vou embora ou se eu treco com os caras. Tô tentado, viu? Ah, vou tretar, porque, né? Não é possível. Ai, 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 ai. Nossa, eu não sei pra que que eu vim tretar com os malucos, véi. Gênio. Ideia genial, pô. Consegui deitar ninguém. Vai, 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 vai. Eita, pão. Ó o míssil. Ih, ó. Vamos pegar esse cara na porrada. O que? O cara tava desesperado pra finalizar a kill, véi. Que que é isso? Eita. Eita. Ai, ai, gente. Então é isso aí. Esse vídeo foi muito bizarro. Um ano sem jogar, dar nisso, né? Não sei fazer nada. Não sei fazer mais nada. Nada. Então dá um like se você quer mais vídeo de Fortnite. Se quiser jogar comigo, é só adicionar aí, dar join qualquer hora. Não tem viadagem. Pode entrar que a gente joga junto, beleza? Então é isso aí. Se inscreve. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí